Bem, como elas sempre entrevistaram, agora elas vão ser a entrevistadas de hoje. Geisa e Tia Flávia, as tias, juntamente aqui com o nosso convidado, Paulo Mancha. Agora vocês estão na Estilo Mais. Geisa e Flávia, como é trabalhar na região, levar o nome de Itacoaritinga em toda a região, e essas curtidas maravilhosas, e todo mundo fala das tias. Olha, a princípio foi complicado, né? Porque a gente tem um público bem diversificado, de pessoal de 13 anos a pessoas de 40, então a gente tenta levar um conteúdo que agrade todo mundo. E é muito bom, porque a gente tenta levar muita coisa de Itacoaritinga para as pessoas, como Defenders, como Cate, trazer sempre um conteúdo que possa... Como que eu posso dizer? A gente faz algumas coisas que relacionam com besteiras, aí as pessoas vão lá e criticam. Ah, mas vocês vão ficar falando esse tipo de coisa? A gente fala assim. Aí você me pergunta, qual é o foco do canal? O canal não tem foco, porque a gente não tem foco. O canal, ele é exatamente isso. É um canal que não tem foco, a gente fala de tudo. Esporte, se precisar, fala de política, se precisar, fala de tudo. Então, estamos aqui para isso, para sempre agregar e levar um pouquinho de conhecimento aí para a galera. E aprender, né? Porque o mais importante do canal é o aprendizado e conhecer pessoas maravilhosas como o Paulo, como estar aqui dentro com o Defenders, participando de vários eventos. Isso mesmo. Tia Flávia, como foi esse encontro com a Geisa? É isso. Nossa! O encontro... É, saindo da maternidade, O encontro com a tia Geisa é de muitos anos, assim. A Geisa sabe... Eu sou muito mais brava que ela, né? Assim, eu sou só fachada. Isso aí, brava é muito pior. A Geisa sabe, quando eu estou insatisfeita com alguma coisa, só do meu tom de voz, se é pelo telefone ou só de olhar. Se ela estiver do outro lado e eu olhar, ela já sabe o que é para a gente fazer, se é para a gente sair fora e ir embora, se é para a gente... Né? E pronto. A Geisa, que me chamou para a gente fazer esse canal, aí eu falei, Geisa, eu tenho três filhos, cinco ex-maridos, vai agregando todo mundo, né? Trabalho em São Paulo, em Maceió, no Paraná, em Brasília e mais alguns lugares. Que hora que você quer fazer esse canal? Ela assim, ah, a gente faz na madrugada. Porque quando você vem, a gente marca para gravar e começa a gravar na madrugada. Tá. Aí a gente achou o nosso produtor, querido, Gero, fala oi, da iMovie Estúdio, que aceitou gravar a gente na madrugada. Eu chegava de São Paulo na madrugada e a gente gravava na madrugada. Os primeiros vídeos foram no estúdio da iMovie, gravando na madrugada, só nós duas, falando besteiras. A gente levou a conversa do bar para dentro do estúdio. Eu posso assumir que eu sou fã, acompanho o canal e ainda falei, eu quero entrar na gravação delas e fazer os bastidores, né, Paulo? É só agora, depois de um ano, que a gente ficou mais importante e as pessoas, assim como o Paulo, têm a gentileza de aceitar gravar com a gente. Não, eu que estou honrado. Nós somos amadoras, a gente não tem noção de nada. Uma é farmacêutica, a outra é totalmente ligada à área de contabilidade. A gente não tem nada de jornalista, nada de blogueira, a gente não tem nem cara de blogueira. Então a gente faz isso nem sei porquê mesmo, né? Sei lá. A gente foi fazendo, alguém foi curtindo e a gente foi... É um hobby? É um hobby? É um hobby. Hoje ainda é. A gente ainda não... Ficou mais sério agora. Eu vejo como profissional já. Eu acompanho e já... Já dá aquele medinho das entrevistas já. Vou falar uma coisa. Eu até falei na... Quando estava na entrevista, parece que o canal... O canal das tias, mandaram as sobrinhas, né? E é o seguinte, vocês se perguntaram qual é o foco do canal delas, elas sabem que não tem foco. Não tem foco, sim. O foco é a inteligência delas rodeado pela beleza. Olha só. Nossa, nem vou dormir hoje. Para mim, já estou satisfeita. Bem, para finalizar, eu quero agradecer. Vocês fizeram aquela festa de um ano, mas infelizmente eu não fui. Eu não fui. Eu estava em Ribeirão Preto. A festa vai ter a festa de dois anos. Eu vou. Aí eu vou. Quero agradecer. Amo vocês. Além de profissionais, vocês são minhas amigas. Eu sou amigo de vocês. Eu amo ser amigo de vocês. Sempre aí nos contatinhos, ó, tem matéria. Sempre nos contatinhos, né? E outras coisas também, né? A gente... É isso aí. Os amorosos do Salê. Né? Mas tá bom. Quero agradecer a presente de vocês, Paulo. Muito obrigado pela... 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 Pela gentileza, né? Desculpa trabalhar em entrevista com vocês. Amo vocês. É isso. Obrigada, Defenders. Obrigada, Ronaldo, que tá ali no cantinho, mas ele não se livra, viu? Da gente olhando pra ele, agradecendo aqui. Obrigado aí. Estilo Mais com vocês. Estilo Mais com vocês.